Música Música Pachorou o corpo Pachorou o corpo Pelo baratinho ao seu círculo Chega a mudar Mas a sociedade planita E a sua cabeça mudar Música Pachorou o corpo Pachorou o corpo E se não quer a dor Mas não senta A sua cabeça muda Canta pra todos piados Música Pachorou o corpo 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 Amém. Amém. Amém.